Galera, antes de tá iniciando esse vídeo, eu queria avisar pra vocês que todos os vídeos do canal tem sorteio Se você quiser participar é bem simples, beleza galera? O que que você vai fazer? Você vai comentar o número de umas 150, vai deixar o like, vai se inscrever aqui no canal O like é muito importante, beleza rapaziada? O like é principal pra participar Você deixa o like só pra participar, se inscreva no canal se você não tá inscrito, beleza? E é o seguinte, mano, no vídeo de hoje eu peguei tantas skins, cara, que vocês não tem noção Vocês vai ver aí, vocês vai... Mano, eu peguei mais de 500 contas em skins E lembrando rapaziada, tá vendo esses stickers aqui, ó? Esses stickers eu tá doando pra todo mundo que estiver me seguindo no Instagram Mandando uma print que deixou o like nesse vídeo e também que tá inscrito no canal, beleza galera? Então se você se inscrever no canal, se você deixar o likezão no vídeo Mandar a print pra mim lá no Instagram, juntamente com o seu trade link Eu vou tá mandando um desses adesivos aqui pra vocês, beleza? Já distribuí muitos adesivos hoje, beleza? Então se você quiser ganhar, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso Então, né, dei alguns adesivos já E novamente, vou dar uns adesivos, segue lá no Instagram, curte algumas fotos Manda o seu trade link e é isso aí, beleza rapaziada? Acompanha o vídeo até o final que é muito importante, vamos lá E galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer mais um vídeo de site de skins Uns sites que dão caixas totalmente de graça todos os dias Que você pode ganhar skins de graça, às vezes até mesmo sem depositar Entendeu? Alguns sites que eu vou mostrar que não precisa depositar Alguns precisam sim depositar Mas são sites que compensam depositar, no caso aqui do CSGO Case Mas antes de iniciar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês A força pra vocês compartilhar esse vídeo com um amigo Deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, beleza rapaziada? Porque esses vídeos, querendo ou não, dá um pouquinho de gasto Entre aspas, então a gente tenta aproveitar E pá, né? Então dá aquela moral pro DNzinho aí Que eu vou ficar muito contente com vocês, beleza? O primeiro site que eu vou mostrar pra vocês Não é nada mais, nada menos que o CSGO Case, beleza? Se você vir aqui galera, você tem que vir nesse maisinho aqui Aí você vai aqui em reference code Ou promo code Aí você coloca o cupom DNX DNXCSGO, tá ligado? Não sei se é assim nesse aqui ou nesse aqui, ó É um desses dois Mas aí você coloca o cupom Você vai ganhar 50 centavos E ainda, além de você ganhar 50 centavos Você vai ter uma caixa grátis pra você abrir todos os dias, beleza? Se eu não me engano, você vai ter que trocar Seu nick da Steam e colocar CSGOCases.com Aí você vai poder abrir uma caixinha totalmente de graça Vamos tentar abrir uma caixinha totalmente de graça? Vai, vou tentar Aí você tem que... É só copiar o nomezinho do site, entendeu? Você coloca o nomezinho do site Em volta você coloca CSGO Case, né? Você volta pro site A esse Open T3, mano Vamos ver se vai dar bom aqui O que a gente vai ganhar O que a gente ganha é lucro, né, mano? Lembrando O que a gente ganha é lucro é todos os dias Ó, ganhamos dinheiro Ganhamos dinheiro Se for bastante dinheiro, é bom, véi Podia ser bastante dinheiro, né, véi? Três centavos É, não foi tão bom Mas, né? É aquela coisa É de graça Todos os dias você ganha isso aqui Você vai juntando Você pode abrir caixa quase todos os dias Se fobiar, né? Todo dia não Mas supondo que você ganha um skin todo dia Tem chance de ganhar, mano, entendeu? Então, rapaziada Estamos aqui com 12 dólares E 61 centavos Eu vou tentar abrir algumas caixas aqui Eu vou começar pela 1000 spec Eu vou abrir uma 1000 spec Vamos ver se vai dar algum lucro aqui Pra nós Eu vou tentar não enrolar, rapaziada Então eu vou abrir as caixas um pouco mais caras também Se for possível, entendeu? Nossa, eu peguei um revólver, cara Esse revólver aqui não paga, não Certeza, velho Certeza que não paga Mas mesmo assim eu vou retirar, tá, galera? Eu vou retirar Vai valer a pena Então vai, dá ali Se vir uma skin top, mano Eu não vou acreditar muito, não, né? Mas o que vem aqui pra nós Já é um lucro Nossa, se ficasse na Vulcan, velho A Vulcan pagava fino demais, velho 7 dólares 7 dólares já tá valendo Nós estamos com 3 dólares ali O que a gente vai fazer, rapaziada? Deixa eu ver 3 dólares A gente pode abrir uma caixa Tem que ser uma caixa mais épica 3,69, gente Não, 3,69 Bom, rapaziada O próximo site que eu vou mostrar pra vocês Esse é um site de aposta Pra quem não sabe como funciona o site de aposta É, tem o preto Que é o CT no caso O dado E o amarelo Certo? Esses dois aqui, ó Esse aqui e esse aqui Dão duas vezes mais Eu acredito que até a trade chegou Mas daqui a pouco a gente olha Vamos supor que você aposta 100 dólares Você vai multiplicar Por 200 Aí você vai falar DNX, vale a pena depositar nesses sites? Cara, vale super a pena Eu vou te dar exemplo Se você não viu Um vídeo do canal Que eu fiz Eu senti que a avaliação Não ficou boa, tá, galera? Não precisa ficar falando Sobre o inventário do HK Tá ligado? Eu sei que não ficou tão boa Mas, assim A gente vai aprendendo A gente vai melhorando Daqui a uns dias A gente pode fazer um vídeo melhor Mas, mano O cara pegou mais de 50 mil reais Em poucos segundos Dentro desse site Esse site é um dos sites mais maiores Que tem de aposta hoje Dentro do CSGO Principalmente em questão de agora Olha, caiu um dado aqui, mano O cara apostou 75 dólares E ganhou mil dólares, mano Mil dólares É mais ou menos 6 mil reais O cara apostou Só 75 dólares E ganhou 6 mil reais Em instantes, rapaziada Você tá ligado? E o que você vai fazer, mano? Pra mim não vai aparecer Eu vou deslogar da minha conta Pra mostrar pra vocês Onde é que vai estar Vai ter essa abinha aqui, ó Freecase, entendeu? Você vai clicar na Freecase Vai logar na sua Steam, certo? Logando com a sua Steam O site é totalmente seguro, tá, rapaziada? Mais de quantas pessoas Que utilizam esse site Não é brincadeira Aí pra mim vai sumir Porque eu não tenho Já utilizei essa caixinha Você clica lá, entendeu? E coloca o cupom Um DNX CSGO Dentro da Case E você vai poder abrir a caixa E ainda vai ganhar 50 centavos De bônus, beleza? Então você vai ganhar a caixa E dependendo, rapaziada Eu vou falar pra vocês Compensa depositar aqui No CSGO Empare, tá? Porque você vai apostando E quando você vai apostando Você vai ganhando Várias skins, mano Imagina, essa aqui Você ganha muitas caixas Dessa aqui Da Rushcase, mano Vamos supor que o senhor Ganha bastante caixa dessa E consegue tirar uma WP As imóveis Então o seu depósito Vai valer a pena E todos os dias Mano, você vai o pano de level E olha o último level Do que você pode ganhar 500 mil dólares Mano, 500 mil dólares Eu pensava você ganhar 500 mil dólares, meus amigos É muita coisa, velho Você fica milionário, cara Você fica milionário, mano Milionário não, né? Mas 500 mil dólares Eu fiquei curioso, velho Fiquei curioso 500 Já dá 2 mil 1, 2, 3 1, 2, 3 Mano, 2 milhões, cara 2 milhões, rapaz Que você ganha Imagina você abrir as caixas Mas pra chegar nesse level Você tem que apostar bastante Por isso que eu falo pra você Que você tem que depositar no caso Esse site não precisa depositar Se caso o senhor quiser ganhar uma skinzinha Você pode vir em este draw Pode tirar da melhor maneira possível Do jeito que você quiser Entendeu? Você profitou? Ah, pode tirar a skin? Pode tirar a skin É um dos melhores sites, rapaziada Luguin, usa esse site Mano, todos os youtubers mais conhecidos Usou bastante esse site Já buti Mano, todo mundo utiliza esse site Esse site é super confiável Caiu mais um dice aqui E você acha que não tem gente Que ganhou mais mil dólares aqui? Com certeza tem, velho Rapaziada, o último site Pra gente finalizar Não é nada mais, nada menos Que o Keydrop, né, rapaziada É um site que a gente utiliza bastante aí O que você vai fazer? Você vai entrar no site Que vai vir aqui na aba Código promocional Vai utilizar o cupom DNXCSGO Tudo maiúsculo O que você vai fazer? Você vai ganhar 50% de coins 50 coins, né 50 coins E se caso o senhor depositar Você ganha 5% Utilizando meu código também Se possível Quiser ajudar o DNX aí A gente agradece, né E você pode abrir Uma caixa Todos os dias Mas primeiramente Você precisa colocar O Nick Keydrop E a fotinha também Eu vou tentar fazer isso Vou tentar fazer isso Porque Foi Nem precisou, mano É porque eu fiquei achando Que putinho Pô Nossa Nossa 100 golds É restrictir Abrimos aqui Ganhamos 100 golds, mano 100 golds Esses golds Você pode abrir skins, mano Deu uma bugada aqui, velho Porque eu fiquei Mas aqui, galera Você pode ganhar as skins Entendeu? Área do gold Eu dei azar No último vídeo que eu abri Eu ganhei uma skin, mano Totalmente de graça E eu consegui retirar ela, entendeu? Mas aqui você pode vir Áreas do gold Mano, tem muitas vantagens De você depositar aqui Mas eu falo pra você, rapaziada Se você for depositar, deposita no Empire Porque o Empire vai valer mais a pena pra vocês Se vocês souberem apostar Vocês podem ficar milionários lá As caixas tinham que vir Porque a gente trocou Não dá pra gente pegar essa aqui Deixa eu ver qual que dá pra gente trocar 6 doll, mano Eu vou pegar essa 12 aqui, ó Justiça Ainda vou ganhar mais 2, né? Ganhar mais 2 Então vai ficar mais tranquilo Sede Deixa eu chegar aí Mano, ó Vou falar pra vocês a última recomendação Que é o CSGO Polygon, rapaziada Se você vir aqui no CSGO Polygon Esse site aqui não tem caixa Mas eu vou falar pra vocês, véi É um dos melhores sites que hoje eu utilizo Pra ganhar skins totalmente de graça Dentro do CSGO Você vem aqui e utiliza o cupom também É a mesma coisa, ó DNX Tudo maiúsculo, tá? DNXCSGO, entendeu? Ativa a promo code Você vai ganhar 1 doll Pra estar postando aqui dentro do site Aqui não é o CSGO Empire Só que aqui não tem cases, beleza? Não tem caixas aqui Pra você estar negociando Mas você ganha 1 doll E você pode retirar skins Vamos retirar umas skins aqui Pra você ver Achando que você está achando Que não ganha skin, mano Ele já aceitou Deixa eu ver só o float dela Porque o float é muito importante Vamos ver o float da M4 Tá aqui já, ó Tá aqui já, ó Tá aqui Ela é muito bonitinha, né? Mas Vamos ver o float dela aqui, manito Float 0.16, mano Ela é raríssima, velho Deixa chegar pra nós aqui E é nóis também Já chegou mais uma troca aqui Eu acredito que A Scout Mano, o CSGO Case Tá valendo a pena, véi Se você for olhar Tá valendo a pena Acabei de pegar várias skinsinhas de graça lá No CSGO Case Agora eu vou tentar mandar pra nós essa dozinha Acredito que vai chegar também a mesma coisita Estamos 19 doll 19 dollzinha ali Essa aqui deu lucro, véi Essa aqui deu lucro Porque vai ter um overpile, rapaziada A WP Vou buscar essa WP Mortis aqui pra nós Mano, lembrando, rapaziada Bom, galera Então, mano Espero que vocês tenham gostado Caso vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever no canal Né? Esse vídeo aqui Só pra vocês terem uma média Ficou quase 20 minutos Que eu fui retirando skins Mas eu vou tentar cortar tudo Pra deixar o mais interativo possível Pra vocês, entendeu? Então deixa o like Se inscreva no canal Mano, peguei mais ou menos uns 150 reais Ou pra mais 200 reais em skins Só agora aqui com vocês, né? Pegamos aqui no CSGO Case CSGO Case é um site bom Gostei Utilizei bastante aqui Consegui pegar quase Mano, só aqui nós pegamos pelo menos uns 50, 60 reais Só de skin ali agora Gostei 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 E pegamos aqui no CSGO Póligo também Mais uns 70, 80 reais 90 reais E vamos pegar mais Vou ficar pegando eu Porque eu não vou ficar gravando isso tudo pra vocês Porque senão fica muito extenso o vídeo Eu não curto Deixar o vídeo muito de senso Mas lembra de utilizar o cupom Eu vou deixar aqui abaixo Na descrição Não na descrição Nos comentários Todos os cupons De todos os sites Se vocês quiserem estar lá Utilizando os cupons E estar retirando algumas moedas Alguns de dinheiro Eu vou deixando pra vocês aí Beleza? Então vamos lá então Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau